Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou no queridinho da cidade do Senador Caneiro, Jardim Escapra. Um excelente condomínio da FGR, com sua nomenclatura Jardins. Gente, eu estou aqui simplesmente ao lado da avenida, quase em frente à área de clube aqui também. Quase em frente à piscina, academia, tem um ponto ali também de apoio, quadra de areia. Localização excelente para trazer essa belíssima oportunidade que está cheirando novo. Vamos conhecer? Ou já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e let's go! Pessoal, antes de você ver a casa, eu quero ver em Caemos. Mostra essa vista aqui para o futuro morador dessa residência. Simplesmente encantador esse pôr-do-sol, refletindo aí os arranha-céis goiano. Gente, olha que paisagem mais linda. E aqui você vai contemplar a sua garagem. É realmente linda demais. Eu sou apaixonado no pôr-do-sol, na turista, né gente? Ela é linda demais. Mas vamos lá, né? É o que interessa para você. Essa casa aqui, ela está em um terreno de 259 metros quadrados e uma área construída de 213. Gente, são dois... Paga aqui para dois carros cobertos, mais na rampa de acesso. Passarela de pedestre, olha só, toda na granitina também, na escadaria. Está vendo que a grama está verdinha? Aquela grama do vizinho, que era mais verde, você é o vizinho da grama verde. Sabe por quê? Você não vai precisar se preocupar com a irrigação aqui da sua casa. Eu gosto bastante de molhar, mas quem não gosta na praticidade, aqui com o sistema de automação que já vai ser entregue para você, em um simples comando de voz, você vai pedir para a Alexa irrigar aqui o seu jardim e ela vai irrigar automático. Na fachada, ainda uma fachada bem moderna, os materiais utilizados aqui, gente. Tudo de última qualidade... Última qualidade não... Ai, meu Deus do céu! É de última geração e excelente qualidade. Aqui nós temos, olha só, as placas de cimento. Então você tem um índice muito bom de garantia. Aqui, os ripados, é como se fosse um plástico, é um material tipo de PVC. Você tem uma durabilidade disso aqui, gente? Surreal! Você não tem manutenção nenhuma. É realmente algo muito, mas muito bom. Tanto a parte da fachada, já juntando também com a porta, que deixa o imóvel mais lindo ainda. Seja bem-vindo na sua futura residência, gente. Fechadura eletrônica, inclusive, pessoal, essa fechadura aqui também, ela é acionada pelo aplicativo, no celular. Então ela pode ser autorizada também pelo aplicativo. É tecnologia, né? Sala com pé direito duplo aqui nesse ambiente. Então você está aqui na sala de TV, assistindo um filminho, alguma coisa, e você tem essa vista incrível de Goiânia do Cor do Sol. É realmente encantador. Gente, você que é um pouco calorenta, não precisa se preocupar. Já deixamos um ponto bem estratégico aqui pra você, pra você, caso queira, colocar um ar-condicionado. Entrou na residência, nós temos já um lavabo aqui, muito bem feito. Gente, os detalhes dessa casa, vale muito ressaltar, vocês sabem. Eu gosto de falar detalhes, né? Então, assim, as portas, tudo da formagem, tudo da PVC. Então, assim, a qualidade é maravilhosa, os acabamentos, a execução, tudo muito bem feito. Olha o jeito dessa escada, gente. Ficou bem legal o design dela, revestido no granito branco, siena. Aqui, ó, o sistema já de internet já está entregue, por causa da Alexa. Sala de jantar, ou, perdão, sala de estar, sala de TV. E aqui é a sua sala de jantar, uma sala bem confortável mesmo. Ao lado, aqui da sua cozinha. Toda na bancada, olha só. No branco, siena. Ué, esse aqui parece que ele é meio escovado, cara. Isso que eu nunca tinha visto, não? Ele não é polido, não. Que legal, gente. Olha só, nem tinha reparado. Agora que eu peguei nele aqui, que eu vi que ele é meio corrugado. Ele é... Nossa, que legal, gente. Gostei demais. Então, você tem o branco, siena aqui. Então, você tem os ambientes. Muito bom. Olha só os leds, a iluminação. Aqui, olha que ponto mais estratégico. Você pode colocar a sua geladeira, caso você pode colocar a geladeira daqui, ou pode fazer uma cristaleira. Gente, é uma casa muito bem pensada. Caso você queira colocar a máquina de lavar louça, também tem um ponto de saída de esgoto aqui. É realmente muito bom mesmo. Lavanderia, espaço bem confortável para você. Nas pedras também, no branco, siena. Muito legal. Aqui, nesse ambiente social ainda, nós temos a parte de lazer. Então, a parte de lazer já conta também com o teto. Olha só. No vinílico, sistema de som já integrado. Alexa, solta aquele som. Eu não vou soltar... Aí, vai soltar o som. Calma, 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 calma. Tem dois sistemas aqui de som, da JBL, para você. Caso você queira colocar interno, tem também. São três canais, estou utilizando só dois, por enquanto. Churrasqueira, aqui na parte externa. Que muitos pedem a churrasqueira na parte externa. Então, você tem uma casa, gente, já bem pensada mesmo para você. Lembra que eu falei do sistema de automação? Então, já está entregue aqui nas moreias, ali naqueles bambuzinhos também. Tudo na parte interna. E ainda, nós temos aqui... Gente, você acredita que a construtora ainda conseguiu encaixar um lavabo aqui fora para atender essa parte social? Olha isso. Olha os detalhes que é pensado para você. Para receber você, a sua família, seus amigos. Aqui nessa residência, para entregar o melhor. Isso é muito importante. Então, essa parte social é maravilhosa, né? Agora, lá em cima, você vai se surpreender. São quatro quartos que te aguarda lá em cima. Bora! Aqui em cima, nós temos quatro quartos, como eu não havia dito para vocês. Primeiro quarto, ele é muito espaçoso. Espaço bem legal, bem confortável. As janelas venezianas. E esse quarto aqui, ele é uma suíte americana. Ou seja, dois quartos divide um banheiro. Então, são quartos espaçoso e muito confortável. Um acabamento sem contestar. Tudo porto belo, esse revestimento. Então, é qualidade assim, AA. Porto Belo é uma marca de grife, né? Além da grife, ela tem uma qualidade superior às demais. Aqui, nós temos uma outra suíte, tá? Uma suíte plena, bem confortável também. Espaço bem legal. Água quente, água fria, tá, pessoal? Nas torneiras, na ducha, nicho embutido. Bom, hein? Casa bem feita, gente. É outro nível. É outro patamar. E agora? Simplesmente, apaixone-se na sua suíte. Ponto de ar muito bom. Aqui em cima da cabeceira. Então, cama, bem espaço, bem confortável. Aqui a sua TV. O dinheiro iluminado. Essa janela aqui, ela é automática, tá? Ela gerando o controlinho. Então, você tá aqui, ó. Ei, menino! Para de pular daí! Para de fazer isso! Você pode estar olhando lá para quem está abrindo de piscina. Aqui do seu quarto. Pode, pode, né, gente? E aqui ainda nós temos esse espaço todo aqui para você fazer de closet. Então, se queira, caso você precisa, pode fazer uma escrivania aqui também. Fica legal. Ou até mesmo... Nós podemos usar o amado homem, né? É. O amado homem aqui e o resto aqui tudo tem mulher, né? Pode ser. E ainda, pessoal, nós temos o banheirão, né, gente? Detalhe para esse revestimento. Gente, revestimento porto-bóperto, Porta Bela. Assinado aí, né? Foi grande premiado esse revestimento na casa-cor, por causa desse esfilete. Então, sim, é um padrão superior aí. Duas duchas e duas cubas. É isso. Que casa, gente. Que casa. Melhor ainda é o preço dela. Então, vai na descrição do vídeo. Você vai se atualizar nas descrições, né? De tudo que esse imóvel pode te entregar, além dessas imagens. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E eu finalizo com esse pôr-do-sol incrível que esse imóvel vai te proporcionar. Deus muito obrigado e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.